Vlad, você sabe o que é um copo da felicidade? Um copo feliz? Com uma carinha feliz? Talvez seja. Você vai descobrir agora. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Hora Épica, aparentemente. Um vídeo feliz. Hoje a felicidade vai... Exatamente. Vai ser no Coringa lá, o Joker. Dá a risada do Coringa, Valerio. Sai da risada do Coringa. Ah, eu tomei. Só na hora, só na hora. Faz uma risada do Coringa, então. Faz aí, Valerio. Ai, meu Deus. É pra você fazer, Valerio. Beleza. É isso aí. Aparentemente existe algo chamado copo da felicidade, Valerio. Será que é um copo que carrega a felicidade? Ou é um copo que quando você usa, você fica feliz? Eu suspeito, como nativo aqui, que isso é invenção de paulista. Provavelmente. Você, me diga você, o que agora te deixaria feliz? Qualquer coisa no mundo. De um copo. De um... Ah, em um copo? Um copo cheio de dentro. Cara, não, sem ser dinheiro. Sem ser dinheiro. Sem ser dinheiro. Imagina, vai. De volta de dinheiro. Esse seria bom. Cara, pensando em comida. Comida. Ah, velho. Mano, o que eu queria agora era um churros com doce de leite, cara. Vem assim, só o leite. Doce de leite e um churros, assim. Talvez seja isso. Não acho que vai ser. É um mistério. Não acho. Mas na verdade, a gente talvez saiba o que é um copo da felicidade. E hoje a gente vai tentar descobrir se existe uma diferença muito grande entre um copo da felicidade barato e um caro. Porque hoje é do mais caro ao mais barato. É isso aí. Como você sabe, Baleana, desculpa. Só para interromper você. Não, é não. Ano novo. Tem gente nova chegando. Do mais... Tem que explicar. Como que funciona este quadro, Vlad? Neste quadro, a gente faz uma avaliação para tentar descobrir se existe uma relação custo-benefício significativa quando a gente analisa os produtos do mais caro ao mais barato. Custo-benefício. Então, a gente vai fazer, começar aqui experimentando o mais caro e, em sequência, indo até o mais barato. Mas se a gente meter o louco e falar, hoje eu vou começar no mais barato. Aí não vai ser do mais caro ao mais barato. Vai ser do mais barato ao mais caro. Não vale a pena. Então, é isso. Ok. Agora vamos. Pessoal, aparentemente, eles descobriram como se embala a felicidade, porque isso aqui está bonito. Você está feliz em estar segurando esse copo aí? Estou. E esteticamente falando, está bonito também. Deixa eu ver se eu fiquei mais feliz. Fica um pouquinho mais feliz. Grave, esse negócio funciona. Funciona? É. Cara, isso aí para mim é uma barca de açaí no copo. Mas não tem açaí aqui. Aqui a gente prova que não tem açaí. Tem açaí, não. O que tem aqui, Letícia? Tudo menos o açaí, né? Tem mais menos o açaí. Mas tem tudo o que já tem em uma barca de açaí. Tem Kit Kat aqui. Tem menos o açaí. É, é, é. Porque assim, a gente gosta de enfeitar o açaí. Ah, tá. Aí, no caso, é enfeitar o açaí, só que sem o açaí. Entendi. É só o enfeite. Ok. Mas tem Kit Kat, chantilly? Cara, não vou... Chantilly com leitininho. Com leitininho. Ok. Ciba verde, morango, leite condensado, bolo de chocolate. Bolo. Tem um bolo aqui. Tá aqui, tá aqui o bolo. O sorgete e laca. Eu vou falar a verdade para você. Se a gente não despejar isso aqui num prato, eu não vou conseguir nem chegar aqui no prato. Não, eu vou fazer só a primeira degustação. Depois a gente vira em lugar para a gente poder experimentar tudo. Ok. Cara, isso aqui não é fácil de pegar. Não, foi um brasileiro que fez isso. Eu não tenho a menor dúvida, cara. Chantilly, bolo. Um pedaço do morango. Um pedaço de carne. Ah, eu consigo sim. Calma aí. Meu Deus. Deu certo, hein? Gostei muito. O começo ali estava bom. Deixa eu ver esse final aqui. Estava mais feliz de segurando o copo só. Acho que eles pegaram um pouquinho de doces que a galera gosta. Jogaram junto e socaram tudo no meu copo. É, mas existe um motivo para os doces venderem separadamente, né? Cara, eu gostei das primeiras camadas. É que o chachilhinho tem menos gosto, né? Não, o chachilhinho está bom. Esse chachilhinho está bom. Ele tem leitinho mesmo. Dá para sentir. Eu não sei que parte que deu errado isso aqui, não. Alguma parte que deu certo e alguma que deu errado. Eu não sei qual é qual. É, a gente conseguiu pegar tudo. Porque está tudo junto, né? Esse aqui eu acho... Não conversa. Esperava mais. Não é isso, assim. Eu acho que é tanta coisa que você não sente gosto de nada. Faz sentido. Entendeu? É. Mais ou menos isso. Enfim. É isso aí. É o copo. Quanto gostou isso aí? R$36. R$36. Nesse copo aqui. Vem bastante coisa até. Cara, mas é só o tamanho que importa, né? É verdade. Mas é uma sobremesa que agrava todo mundo. Não me agradou, não. Mas se ela... Você gastaria R$36 nessa sobremesa? Não. Você está ficando sem argumento, meu amigo. O que você quer? Eu uso e dou o cara, não. Tô de dieta. Vai ficar. Não, o gelé está na academia. Não faz com ele, não. O gelé não come isso, não. Não, você estava lá. Eu posso, né? Não, você... Não, 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 não. Você passou lá no hipodromo lá. Você tem mais chances de queimar isso tudo do que o gelé. Porque você está na academia muito mais chefe. Você já está ficando. O metabolismo já está bom, já. Não, não está. É isso, cão. Tem que dar uma nota. Tem que dar uma nota? Seis. Cinco. Ok. Próximo. Pela bagatela de 30 reais, a gente tem outro copo da felicidade aqui. Isso realmente existe. Ah, feliz? Cara, depois de ter se inventado o primeiro, não tanto assim. É, já deu uma... Quebrou a magia. Quebrou a magia. O primeiro tinha que ser o bravo. Mas eu vou falar pra vocês. Esse aqui está mais bonito que parece que tem brigadeiro, é isso? Tem bastante coisa também. Tá, o que veio aqui? Tem uma cocada. Olha o pedacinho de queijo ralado. Queijo ralado aqui. Tem queijo? Queijo ralado, desculpa. É coco ralado. Ah, nossa. Pedaços de brownie, camadas de brigadeiro, de chocolate, leite ninho, pedaços de bombom, sonho de valsa e um docinho sortido. Ué, não falou coco, não é? Isso aqui não é coco ralado ou impressão minha? Eu chutaria... Ah, é o sonho de valsa. Ah, ok. Não tem leite condensado? É, você é feito de leite condensado. Cara, o cara que bota essa quantidade de leite condensado na submeta está tentando matar o cliente. Vamos ver se ele vai matar a gente aqui. Pô, Maria. Ah, mas é muito bolo. Tem quantos dias que você está malhando mesmo? Dias? É. Vários. Vários, né? Sim. Pode cortar tudo depois que você vai sair você aqui. Vem aí. Irmão, o meu vai estar a brilhante aceleradíssimo. Vai tudo para o espaço, irmão. Não vai? Hum. Esse aqui é doce, cara. Esse aqui é bem doce. Não precisa nem provar para saber. Não é me agradou mais, cara. O bolo é bom. Esse bolo é bem gostoso. Eu peguei o máximo que deu aqui. E aí, que doce a mistura. Hum. Pega um pouquinho do brigadeiro aqui em cima, Bré. Eu acho que faltou o brigadeiro para você. O teu gosto real. Está melhor que o primeiro. Está bem melhor, com certeza. Cara, eu vou falar para você. Mas... Não é o tipo de doce que eu gosto. É, também não. Eu acabei de... Essa colherada aí foi uma semana de esteira, né? Uma semana de esteira. Na velocidade de oito. Na velocidade de oito. E eu não faço esteira. Então isso vai ser um problema. Dê uma nota para você ali, Bré. Seis. Subi um ponto. Em relação ao outro. Vou dar oito para esse. Eu, eu, eu... Quanto foi esse aqui? Lembra? Trinta reais? Isso foi trinta. Esse vem bem menos do outro. Esse é o tipo de doce para quem gosta muito de doce. É. É isso, cara. É tipo, nunca dê para uma criança isso aqui. Isso aqui, ela sobe no teto. Tem motivo para ser um copo da felicidade. É o quê? Tem motivo para ser um copo da felicidade. Quando a pessoa está triste, uma mulher que ela tem PM, ela pede isso. É a própria experiência própria. Você já pediu um copo da felicidade? Já. Você ficou mais feliz? Fiquei. Ok. Então funciona. Ok. Talvez seja isso. Talvez não seja para você, no estado natural, comer e ficar feliz. Mas no estado triste, você come e fica feliz. Cara, eu acho. É um antídoto para a tristeza. Talvez. Se eu estivesse muito triste, isso aqui me animasse. É verdade. É muito doce, é muito açúcar. Mas como eu estou ano novo, ainda estou no clima de janeiro. Mudança. Em fevereiro já fica tudo igual. Até então eu estou acelerado. Está acelerado hoje. Isso. Próximo. Vlad, temos aqui um copinho da felicidadinha. Que está ficando menor. Um pouco menos de felicidade. É. E esse aqui, aparentemente, é todo de chocolate. É brigadeiro, mousse e bolo. O que é que tem aqui? É isso? Kit Kat. Brownie, mousse e chocolate, chocolate belga e bom mousse e choc. Chocolate belga? 20 reais esse daí. 20 conto? 20 conto. Olha o browniezinho. Pega o browniezinho. Obrigado. Eu vou pegar um pedaixão do brigadeiro. Pera aí. Tem mais brownie no meio. O brownie vai cair. Calma aí. Espera, não sei se eu peguei tudo não. Calma aí. Esse parece melhor dos dois. Tem mais quantos copos da felicidade? Dois. Dois, cara. Vou fazer um exercício aqui. Vou pensar em algo triste. Tá, e aí eu vou comer. Ok. BVA. Estou feliz, já. Esse bateu, eu ardei. Eu não tinha pensado nisso. Agora eu fiquei tudo bem. Mas o bateu não tem... Ah, ele tem o carro. Sim, não tem o carro. É doido aqui. E BVA de 40. Neste, tu não é um maluco. Ficou um pouco mais feliz? Ficou um pouquinho mais feliz? Sim. De verdade, funciona. Não, ó. Esse aqui é legalzinho, cara. Ou será que esse é o mais gostoso? Não sei. Eu achei o mais gostoso esse aqui. Pra mim, né? Esse eu vou dar uma nota... Sete. Eu já vou subir. Não, eu vou dar uma nota. Tem que ter menos coisa, né? Talvez. Exato. Talvez. É porque, ó, esse aqui, eu tenho a sensação de que a menina que fez aqui, que é a Maria Fernanda Cakes, ela trabalhou no doce. É lá, eu acho que esse chocolate com esse aqui vai ficar legal. Eu acho que o outro foi só... Bota tudo aí, que a gente vai embora. Tem mais chance de acertar. Ele vai ficar comendo só uma camadinha aqui. Aí não é pra mim, não. Então, oito. Vou dar um nove. Oito. Vamos pro próximo. Bandeira. Próximo aqui é um de Oreo e custou 12 reais. De óleo? Oreo. Oreo. Com biscoito. É. Ok. Cara, esse aqui parece um cupcake. Esse já tá mais me agradando. É uma parada mais simples, mais direta. Ele tem o quê? É só o mousse? O que ele tem aqui? É só biscoito Oreo com creme. Tá. Ok. Vamos ver. Esse parece mais legal. Hum. Eu vou falar o seguinte. Ele é bom, mas acho que ele é extremamente enjoativo, cara. Cara, eu acho que foi por isso que você botou tanto chantilly, pra dar uma equilibrada. Sim, pode ser. Sem chantilly, eu sei. Eu não conseguia comer duas, três colheres disso aí, cara. Cara, é isso. É muito gostoso, mas a sua tolerância é muito pequena. É, é isso. Mas é muito gostoso. Não tem condição de alguma pessoa comer isso aqui em dia. Se você separa isso aqui em cinco amigos, acho que todo mundo fica feliz. É, isso aí é a colher da felicidade. É, ok. É, a colher da felicidade. Talvez, talvez seja. Ok, ok. Vou dar uma nota seis pra isso aí, Balian. Sete. Ok. Ok. Tem mais um ainda? Tem mais um, sim. Então vamos pro fundo. Balian, você acha que a felicidade pode vir em pequenas doses? Sim. Isso aqui tá aqui pra provar. Você nunca ouviu a frase que os melhores perfumes são os mais caros? Não. Nossa! Os melhores perfumes. São os melhores perfumes. São as minhas menores frases. Que frase, hein? É, também, quando eu falei, sou estranho. Enfim, custou doze reais esses quatro. Eu gostei porque ele é fofinho, cara. Ele é muito pequenininho, né, cara? Ele é bonitinho. Ele é bonitinho, né, cara? Parece de brinquedinho, sabe? Parece, cara. Parece de você pega um copo da frisadeira pra você e o seu gato, sabe? E ele é de sensação com chocolate, Balian. O que é sensação? É um creme de morango. Inventário esse nome. Inventário esse nome. É só um creme de morango. É, entendi. Não é aquele doce do... É o bombom. É o bombom. Não, mas tipo, quais são as chances de ser realmente o bombom ou é só fazer algo parecido? É, é algo parecido. Mas lembra, hein? Esse é o aí, gostou. Nossa, é muito doce. É muito doce, cara. E o chocolate foi de 50% de carvalho. Que era o amargo. Eu já não achei tão bom o chocolate aqui, cara. Achei meio enjoativo, eu sei. Não sei se é porque eu já comi tantos outros lá. Não, esse tá forte, meu. É, tá. Tipo, assim, tão doce que até... Trava. E atingiu o meu máximo de felicidade. Cara, ó. Não sei. Eu acho que o copo da felicidade não é a sobremesa pra mim, cara. Ah, Valen, é difícil, né, cara? No geral, eu não fiquei mais feliz. Com exceção na hora que eu pensei no IPVA e comi o chocolate, eu realmente... É, mas eu acho que é isso, cara. É um remédio pra se você tá naqueles dias não muito felizes, sabe? Um dia triste, peça um copo da felicidade. Um dia triste, chumoso. Vem um copinho da felicidade, você fica um pouquinho mais feliz. Eu acho que deciframos a sobremesa. Tá, mas a gente tá aqui pra avaliar o custo-benefício, Mariano. O que que você achou? Desse? Sim. Vou dar nota 3 pra isso. Não, peraí. Não, foi pior que o primeiro, não. O primeiro me ofendeu. Eu fiquei ofendido com o primeiro. Não, eu vou dar nota 3 pelo sabor. Eu não gostei, cara. O valor pra mim é 3 reais por cada copinho, né? Dez vezes mais barato. Então, vou subir pra nota... Ah, o sabor não é bom. Vou subir pra nota 4. Ok. Eu não lembro qual foi a nota que eu dei no... O primeiro foi 5. Aqui eu vou dar 5,5. 5,5. 5,5. Tá, então dessa vez, mais uma vez, o melhor custo-benefício não foi mais caro. É, foi o do meio ali, o de chocolate. E aquele de chocolate lá, eu também acho. Mas também não pediria, porque... Também não, cara. Muito doce também não. Não é muito a minha praia quando a gente fala de doces, assim. Mas eu gostei da ideia. Mas se a ideia foi exatamente o que a gente decifrou aqui, eu acho que é uma boa ideia. Eu acho que é, Baleão. Torna as pessoas mais felizes. Mais felizes. Calma, dá uma relaxada. Copa da felicidade. É isso aí. Siga o Bale no Instagram, siga o Bale no Instagram, siga o Hora Épica no Instagram. Seja feliz. Tchau.